Hoje com os meus amigos Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país Nova York, Argentina Ou alguém é quem te faz feliz Qual caminho me leva de volta Ao ponto de partida Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu A nossa memória Dê notícias do que aconteceu Me conta a sua história Eu queria saber como vai A sua vida Hoje com os meus amigos O assunto foi você Uma história pra contar Uma vida pra esquecer de nós Ainda ouço a sua voz Que não quer me responder Onde anda você? Em São Paulo, Rio Grande do Sul Ou em outro país Nova York, Argentina Ou alguém é quem te faz feliz Qual caminho me leva de volta A um ponto de partida? Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você? Em que canto do mundo perdeu A nossa memória Tem notícias do que aconteceu Me conta a sua história Eu queria saber Eu queria saber Como vai A sua vida Onde anda você? Onde anda você? Eu queria apenas saber Da sua vida Afinal de Deus A minha vida A minha vida Para você Eu queria saber